Ei galera, beleza? Voltamos com mais Warriors Orochi 3 Vamos continuar aqui a nossa busca pela bruxa do espelho lá que tá enfeitiçando geral Vambora Clash at Rafaek, esse mapa aqui, simbora galera Sem perder tempo, quem estiver entrando no vídeo já mete aquele like, se inscreve Eu tô gravando diretão, tá? Eu não vou poder agradecer vocês que estão comentando aí, mas Saibam que vocês todos são... Meu Deus, olha essa espada Saibam que vocês todos são do caralho, hein? Vocês ajudam o canal pra caramba Speed, 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 os três usam speed, né? Lion Fang Os três usam speed Vambora Simbora Puts, eu aceitei as missões? Eu acho que eu não aceitei as missões Já era, já era Ha, ha, ha Se embora Eu devia ter pego umas missõezinhas, mas não peguei nenhuma Especialzão Morre, desgraçado Morre também Aí sim, hein? Boneco bom, galera Boneco que não precisa Moleco que não precisa ficar fazendo malabarismo pra matar ninguém Eu esqueci o que ia falar Vamos pegar umas kills aqui Vamos ruxar esse maluco aqui Mata logo Especialzão Mata logo Mata logo Bate aí Aquecó Mata logo Atenção! Atenção! Fica gigante! Esse personagem é muito bom, mano. Eu tinha me esquecido do quão bom é esse personagem. Boa, morreu todo mundo. Vambora. Que um pouco de armazenamento ao invés de direcionar. Desculpa, meu. Sem que a gente possa ganhar um Prost. O que acontece? Bem, a gente está assistindo aqui. Eu vou reduzir, vamos vir aqui nesse castelo. Mano, você quer que a gente possa obter o que vai acontecer? Kira, para a estiverEE. Nós também estamos juntos! Por que eu fiz isso? Obrigado. Pronto, morreu todo mundo. Aí sim, mano. Isso que é boneco bom, cara. Boneco foda, mano. Vou jogar só com esse cara aqui. Eu tenho que ir lá pra baixo ou eu posso exterminar a guarnição inteira aqui? Acho que eu vou exterminar todo mundo aqui, mano. Nossa, eu vou matar todo mundo aqui. Isso é o que eu vou fazer. Não, não. Eu vou matar todo mundo aqui. Especialzão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa. Tomar a galera, que tosse. Ela é melhor do que a nenê, essa menina aqui. Eu vou matar todo mundo aqui. Eu vou matar todo mundo aqui. Meu Deus do céu, maté todo mundo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Morreu. Acabou, mano. Morreu todo mundo. Vamos lá embaixo exterminar o cara que tá lá brigando. Vem! Pula na água! Mas... Nós não vamos nos destruir! Vem! Especialzão! Que suma! Que sumir! Um! Que sumir! Simbora! Chega! Matamos suficiente já! Que sumir! Bastante! Eu tinha dito isso no episódio passado, a história tem dado uma suavizada agora. Parece que a gente voltou para o começo do jogo. Parecem ser as mesmas missões do começo do jogo. E aí, mano, chegou. Chegou o pessoal. Cinemática, mais cópia. Auxíngen. Caramba, mano, qual que é o verdadeiro? O Uekata-sama! Então, o que é o Uekata-sama? O que é isso? Qual que é o verdadeiro, mano? Vambora, cai na porrada. O que é isso? Não, não a ela minha. Você está de Genau! Minha espécie! Falta essa mulher ainda... Vamos! Tá, tô loucou. Pra que não, vai! Não, não! Não acabou ainda, mano. Chegou o cara lá, ó. Hum, tá correndo muito. Puxa, esse cara não durou um especial, mano. Ae, GG, mano. Exter... Exterminados! Derrotamos todos eles. É, a porradaria rolou, né? A Kaguya chegou depois pra avisar pra gente que não era pra gente brigar. Demorou tanto que a porradaria rolou. Eu não vou usar essa lança, não. Essa Dragon Slayer. Ae, mais uma missão, galera. Vambora. Putz, esse capítulo 6 é infinito, né? É, Clash at Yamazaki. Sanjian, Sanquan e Kai. Hum... Vamos ver se o Sanjian e o Sanquan estão upados, galera. Vamos dar uma olhada aqui? Sanjian tá nível 18. Vamos upar ele pro 20 ou pro 30? Vamos colocar ele no 30, vai. É um personagem foda. Cadê o filho dele? Sanquan tá 18. Vou botar ele no 24. Pronto, tá todo mundo upado já. Vambora. Caguei. Ah, nenhuma arma lendária. Ah, nenhuma arma lendária. Ah, a Kai tem Orochi, que é o nome da arma dela. Legal. Vamos equipar aqui. Simbora. Cloud Burst. Tira o Kimera Shell. Sanquan deixa de evitar. Na real, bota... Bota a velocidade nele. Vambora. Pega as missõezinhas. É bom fazer as missões que a gente ganha amizade, né? Ah, eu vou botar o seu inimigo. Ah, eu vou botar o seu inimigo. Ah, eu vou botar o seu inimigo. O especial não pegou nos caras que ele tava em cima do... Porque eles estavam em cima, mano. Que sacanagem. O Sanquan é igual o pai dele. O pai dele usa a técnica de espada, com um combo parecido com ele. O que é isso? Nossa, como que eu ajudo o Mitsubishi naquela ilhazinha ali? Vou ter que ir nadando? Vamos tomar a base aqui perto primeiro Pronto, acabamos com todo mundo Cadê o cavalo? A gente vai ter que ir nadando até a ilha? Vamos nadando Tá lá mano, o Mitsuhide tá apanhando, coitado Especial 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 Os Especial A gente vai ter que ir embora Especial 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 As угurrando A gente vai ter que ir Ninguém vai fazer Especial Especial Ou Meu irmão, você tá enchendo saco, corre! Morre logo, quase morreu, vou passar por aqui, não tô nem aí, tá rolando pedra, é pau, é pedra. Morre logo, quase morreu. Morre logo, quase morreu. Morre logo, quase morreu. Vambora, aberto aqui. A gente não tá o cara. Eu conheço esse nome, esse shampoo. Morre logo, quase morreu. Beleza, vamos dar a volta agora e salvar a mulher do Nobunaga. Salvamos o Ramaru. Morre logo, quase morreu. Morre logo. Morre logo. Morre logo, cara. Que cara chato, mano. O cara não morre. Vamos fazer a missão aqui embaixo primeiro. Morre logo, quase morreu. 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 Por favor! O que é isso? morre maluco morreu caramba mano cara descendeu tudo é um imortal eu acredito que eu vou ter que descer aqui para ajudar os aliados que eles não andam vamos pular aqui embaixo e matar seja lá quem for o que eu quero é que eu não quero é que eu quero é que eu quero é Esse personagem é o vídeo mais rapaz do jogo A vida dele é um antiga Um é um pé muito bonito Um beijo para estar morto Eu tenho uma guerra Um é que eu posso fazer uma guerra Caramba, uma emboscada Agora que eu dei a volta, mano Ai, jogo troll Eu usei especial sem querer, dei a volta Bem emboscada Não, caralho, quase que a pedra me pegou Eu vou ter que ajudar os aliados Nem adianta eu sair avançando Eu até poderia avançar Sai matando todo mundo, mas Olha a volta que eu vou ter que dar, galera Isso é vida não, mano Esse jogo não perdoa a gente, não, mano Os personagens ficaram aqui Por causa do capitão da base Pronto, os aliados mataram o cara ali Não vou precisar voltar, não Não vou precisar voltar E aí É uma forma muito difícil. Ação! Estou em um ataque! Ação! 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 O cara chegou dando hit e kill na mulher. Nossa, eu quase tomei isso aqui, tive que ficar usando especial. Morreu. Caramba, mano. Esse jogo tem umas paradas que são bem quebradas. Os personagens que tu olha e tu fala, mano, isso é broken. Esse personagem usou lutar e é bem broken. Eu tenho que decidir isso aqui. O que é isso? O cara perdeu vida, mano. Espera aí, vou matar esse cara. Morreu. Caramba, cara. Bora, cavalo. Bora, Pocotó. Bora finalizar esses cara. Eu vou matar isso aqui. Não quero dizer nada. Eu sei que é isso aqui, cara. Os personagens podem ver. E tipo de igreja,ạneta. Meninais. Abra. Tive que usar o especial Morre Todo mundo Morreu Caramba, cara Conseguimos Foi uma missão foda essa game Sanjian e Sanquan são bem fortes Conego no kizuna Cãozão nao ni tata-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Simbora Ó, uma espada lendária pra ele Maravilha Mais um chicote pra Kai Mystical Bracer pegou nível alto Beleza Qual a missão agora? Escape from Mirror Realm Derrote os reflexos mandados por Tamamo e escape do reino espelhado É isso, galera Essa é a missão que a gente vai fazer, mano Essa vai ser a última missão que a gente vai fazer Vamos escapar desse Mirror Realm Puts, esse cara tá nível 1 Acredito eu Esse cara tá nível 1 Mas eu vou colocar uma arma boa nele aqui E a gente reza pra não morrer Vamos colocar vida e armadura nele Esse aqui do Nunchaku não tem muito o que fazer, né? Bate rápido E bate forte Vambora, galera Parou, galera Só um olho Deixeira E passe aqui Tem que sair daqui É Mas Não Mas Nós vamos Vamos Vai Já Assim Vambora Vambora Teste Teste Mas Isso Teste 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 O que você está fazendo? Não, não. Eu acho que eu joguei com esse cara no Chaco apenas uma vez, galera. Não, não. Eu estou quase morrendo já com ele. Não tem vida. Eu estou quase morrendo com ele. Não tem vida. Eu estou indo para trás. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Astai. Não, não. Answer me. Flight! Nota! Brate caiu. Você sempre vacudei o baitu." reveal. Oh nein. presentations. Não, não ou não. Stella. Pronto, morreram todo mundo. Cadê eu caíro? Minha tia. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Como mais especialzão? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Esses arqueiros são muito chatos, mano. Não, não. Não, não. Tirei-me. Já estou? Demarei-me. Estou? Tem que paroque-lo. Venha-me. Você está. Vamos, vamos, vamos para o lancer. Aqui, ajudando estas crianças. Concerca-la para ficar em. Vamos ao lado queremos quem acontece. Morre! Boa! Acabou! Acho que o maior problema aqui é a vida dos personagens. A menina tem bastante vida, os outros personagens tem pouquíssima vida. Morreu! 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 Vamos usar o especial, mano. Tem aquele cara aqui. Não, não. 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 Parece que tem uma briga rolando aqui no Aguardemção. Vamos vim aqui. Tchau, tchau. Cadê eu caer? Tinha um cara aqui enchendo o saco já. Correu assim. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Esse degustador que eu vou fazer. Vamos ter que usar o especial que esse cara aqui tá nível 1. Gente, sem ter prazer. Tem que meter o especial nos caras. Nem assim matou, galera. Estou com o seu carreiro, galera. Boa, a base é nossa Abre esse portão aí, maluco Ah, beleza Vamos ter que subir a colina e pular Que nem a gente fez ainda agora Abre esse portão Abre esse portão Ué, o XP fever que eu peguei não tá upando o boneco Agora tá Antes não tava upando, eu tava matando, eu não tava pegando XP Vamos upar os niveuzinhos aqui Nossa, mas o personagem é nível ruim aí Ele não é nem nível baixo, ele é nível ruim Não mata ninguém no especial, velho Especial de cavalo, de samurai, não mata ninguém, mano Só chinês Não mata ninguém, não mata ninguém, não mata ninguém, mano Eu não consegui me ajudar... O que é isso? O que é isso? e aí esse jogo galera nem faz diferença capturar bases tá nos outros jogos faz diferença no samurai warriors o dynasty wars faz diferença mas aqui não faz diferença não eu tentando lutar ali mano tomando uma terra para as costas e aí oi 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 O que é isso? Vambora derrotar os últimos que faltam ali e ralar dessa dimensão dos espelhos, mano. Vambora derrotar os últimos que faltam. 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 upgrade também. Não acabou ainda, né? Obviamente. Vai ser a missão final agora. The Imprisonment of Tamamo. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui, mano. Nós fizemos três missões nesse vídeo, acredito eu. Próximo episódio é o capítulo 8 ou 7. E é isso, galera. Obrigado por terem assistido. Esse foi o Warriors Orochi 3. E tchau!